Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h38 e o presidente Jair Bolsonaro declarou que não vai dar mais entrevistas para a imprensa. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Renata Miele. Bom dia, Renata. Renata, você me escuta? Parece que a gente... Alô, Renata? Oi. Oi, Glauco. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. E você? Tudo jóia. Olha, Renata, ontem a gente teve mais um episódio dessa batalha que parece infinita entre o presidente Jair Bolsonaro e a imprensa e dessa vez ele postou no perfil do Twitter dele um vídeo no qual ignora jornalistas ali se recusando a falar com a imprensa na saída do Palácio da Alvorada. E ele falou ali no vídeo, eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalistas disse que quando eu falo eu agrido vocês. Eles se referindo, na verdade, à FENAG, né? Então, como sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Como é que você vê mais esse episódio envolvendo o Jair Bolsonaro e a imprensa, Renata? Ah, é o relatório da FENAG, mais um de tantos outros levantamentos que estão sendo realizados ao longo do último ano e que comprovam a forma autoritária e um cenário de violação sistemática da liberdade de expressão e do ataque à liberdade de imprensa pelo governo Bolsonaro no país, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele tem uma forma de se comunicar com a base dele e a fala dele ontem, o vídeo, a maneira como ele se colocou foi para se fazer de vítima para a base dele, né? Então, ao longo desse último ano, muitos analistas políticos falam putz, o Bolsonaro é meio maluco, ele fala umas coisas intempestivas, ele não mede as palavras dele ele mede exatamente as palavras dele, porque as palavras dele, as atitudes dele são para alimentar a base de ultradireita que sustenta e apoia o seu governo e ontem, diante desse relatório que teve repercussão, um trabalho muito bem desenvolvido pela FENAG ele se colocou como vítima da situação, né? Como ele tem feito ao longo do último período olha, eu sou bonzinho, eu sou da paz então, estão dizendo que eu agrido vocês eu como não quero agredir ninguém, não falo mais com vocês e isso caiu como uma luva para ele porque, na verdade, não é a primeira vez que o Bolsonaro afirma que não vai mais dar entrevistas para a imprensa, né? É a segunda ou a terceira vez, se não me engano diante de situações onde ele é colocado como investigado quando os meios de comunicação adotam um tom mais elevado de crítica às atitudes e às medidas do seu governo ele recuide e diz, não vou dar mais entrevista então, eu acho que esse episódio compõe mais um dos tristes episódios que nós estamos vivendo no país, no campo da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa E é bom lembrar, né, Renata, que esse tipo de entrevista que ele dá o que a gente chama, o jornalista chama de quebra-queixo na verdade, ela nem entra nas estatísticas da FENAG que estão ali os pronunciamentos feitos por ele no Twitter e também as entrevistas, as declarações oficiais e não essas, assim, na porta ali da saída do Palácio da Alvorada quer dizer, o número de agressões de Bolsonaro na imprensa é muito maior do que o registrado, se a gente for ver, né? Ah, muito maior, tem tantos episódios, né? E acho que o que nós precisaríamos analisar e que é o grave, né? Tudo é grave, né? Mas que, à medida que o Bolsonaro se coloca no direito de, como governante do país de ter uma postura de ataque direto aos meios de comunicação, à imprensa ele, de certa forma, dá um salvo conduto pra que outras pessoas que se sintam ameaçadas ou que não consigam conviver com a crítica com o contraditório, os pequenos poderes locais também passem a se considerar no direito de violar a liberdade de imprensa atacar jornalistas, ameaçar jornalistas, né? Então, quando você abre o cenário para além do que o próprio presidente fala você tem um cenário gravíssimo no país que, inclusive, um pool de organizações o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação o Barão de Tararé, a própria FENAG assinaram um pedido de audiência junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a Relatoria da Liberdade de Expressão para uma audiência temática sobre violações à liberdade de expressão no Brasil estamos aguardando o resultado se conseguiremos participar dessa próxima leva de audiências E o Bolsonaro também tem um tipo de comportamento que sempre que tem alguma pergunta ali que o incomoda ou que ele não quer responder ele simplesmente não responde, né? Isso é bastante comum, bastante usual quando ele está dando entrevistas ali na saída do Alvorada Por exemplo, ontem a gente teve mais uma denúncia relacionada aí à família de Jair Bolsonaro que diz que sem cargo público o irmão dele fez a intermediação de verbas do governo federal viabilizou ali a liberação de ao menos 110 milhões de reais para prefeituras de São Paulo ele diz que ele nega ter recebido vantagens mas certamente se algum jornalista for fazer essa pergunta para ele e vão fazer vai receber aí como resposta ou silêncio ou simplesmente ele encerrando a entrevista como a gente já viu várias vezes quer dizer, Renata, uma estratégia mesmo para simplesmente se omitir diante de alguns fatos graves, não? É, uma estratégia o Bolsonaro, ele dialoga com o público dele ele cria fatos para insuflar o que eu não tenho outro nome para dar essa horda de ultradireita que despertou no Brasil no último período, né? E é um governo autoritário na política, autoritário na forma como conduz as relações com a sociedade sem nenhum tipo de transparência ele não se vê na obrigação, como presidente da república de prestar informações à sociedade ele é um funcionário do povo brasileiro ele tem que prestar sim informações ele tem que ter um governo que prime pela transparência e não é o caso, né? O que nós temos visto é tanto ele quanto os seus ministros primeiro, segundo escalão aí omitindo situações, né? Omitindo agendas de trabalho omitindo encontros decretando sigilo sobre determinados documentos e iniciativas do governo então é um cenário que compõe esse estado de quase exceção que a gente vive no Brasil onde as leis a legislação e a constituição não são mais obedecidas não são mais observadas pelos gestores públicos que deveriam ser os primeiros a seguir o que está determinado na legislação e na constituição, né? Naama? Renata, bom dia Bom dia, Naama Renata, agora todo esse episódio não seria uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro de evitar que as pessoas busquem a imprensa para se alimentar de informação e vá para as redes sociais dele ali em um campo onde ele se sente parece mais à vontade para propagar os seus feitos não seria ali uma estratégia já que ele evita evita falar com a imprensa quando fala ele agride conforme mostra aí esse relatório e depois diz que não vai mais falar pode ser ali uma jogada dele para que as pessoas busquem informações ali nos seus canais no seu Twitter no seu Facebook e assim que ele tem falado com os eleitores e com os seus apoiadores não? Eu acho que também no início do governo dele ele disse que ele ia se comunicar com as pessoas diretamente logo nos primeiros dias do governo Bolsonaro há um ano ele disse que ele ia se comunicar com as pessoas sem intermediários ou seja no caso intermediários são os jornalistas a imprensa os meios de comunicação como um todo e que ele iria falar diretamente através do Twitter com os vídeos com as lives as famosas lives do Bolsonaro que ele faz toda semana então ele já vem exercitando essa estratégia de tentar dialogar diretamente com o público dele e de novo essa forma de se comunicar com a sociedade não é com a sociedade é com o público dele é com a base dele é assim que ele conduz o governo o governo dele é um governo todo construído a narrativa do governo as atitudes do governo para alimentar esse núcleo que ainda persiste em apoiar um governo de viés fascista autoritário discricionário e ele tem feito isso desde o início e eu acho que ao longo do ano todas as violações que ele cometeu todas as agressões que ele comete contra os jornalistas é para alimentar o público dele e também para fortalecer esse mecanismo de diálogo direto que ele estabeleceu através do Twitter e das lives e eu acho que tem um terceiro fator que decorre disso tudo que é atacar a credibilidade da imprensa então quando ele ataca jornalistas quando ele ataca os meios de comunicação o ataque dele vem no sentido de tentar minar a credibilidade eu vou recuperar acho que vocês vão se lembrar né daquela situação do quando foi anunciado lá no começo o pacote anticrime que ele ao lado do Moro numa atividade falou assim é se abuso desse se abuso desse prisão vocês todos aqui estariam presos se referindo aos jornalistas né estão dizendo que os jornalistas abusam que os jornalistas mentem essa é a tática dele que é então falar para o público dele de forma direta é insuflar essa 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 divisão no país sempre criando um inimigo a ser combatido é a esquerda é o marxismo cultural é a imprensa né e minar a credibilidade dos meios de comunicação é é uma uma consequência desse processo mas eu acho que é isso mesmo são é um digamos assim um esquema tático né nas estratégias do Bolsonaro aí para é conduzir o país né ao abismo no caso agora sim Renata todas essas questões também implicam na questão da transparência né ele como um agente público teria ali o dever de prestar esclarecimentos de ser transparente com a sociedade como um todo e não só com dialogar com os apoiadores dele como você mesmo acabou de mencionar né ah sem dúvida eu acho que tem uma é foi o que eu disse aqui quer dizer na minha perspectiva né o presidente da república os ministros ou qualquer gestor público ele é um funcionário da sociedade brasileira né ele está ali por um mandato que tem começo meio e fim né ele não tem direitos para além dos direitos do povo brasileiro muito pelo contrário né ele tem muito mais obrigações né no sentido de garantir o que está estabelecido na constituição de ser rigoroso no cumprimento da legislação vigente e é tudo isso que o governo não faz o ano passado é o governo Bolsonaro é editou decretos e medidas para alterar a lei da transparência no sentido de reduzir a transparência do estado brasileiro então isso já foi gravíssimo e foi amplamente denunciado porque a lei da transparência foi uma conquista da sociedade brasileira né então essa essa forma de governar achando né que ele não deve explicações sobre suas atitudes e as atitudes do seu governo é um equívoco né e que deveria ser amplamente repudiado por todos da sociedade né então a situação envolvendo os filhos do Bolsonaro o irmão do Bolsonaro agora que apareceu ontem o próprio Guedes né então cadê o Guedes né então assim o envolvimento o suposto envolvimento né se alguém quiser dizer da família Bolsonaro no assassinato de Marielle Franco isso pra falar de alguns casos que vem sendo investigados em torno dos quais o governo simplesmente ignora né não adianta não adianta apenas afastar ou dizer olha não é comigo é meu vizinho é meu filho eu não respondo pelas ações do meu filho então meu filho vai lá no Twitter e diz que a democracia é um empecilho para as sociedades e pede o retorno do AI-5 mas eu não tenho nada a ver com isso então não é bem assim que as coisas funcionam num estado democrático de direito num país onde o governo precisa e deve prestar sim informações e assumir né as consequências das atitudes daqueles que os rodeiam né e o Bolsonaro ignora tudo isso porque a base dele não se importa com isso né então ele vai seguindo dentro dessa desse esquema tático que é eu alimento a minha base né dialogando direto com a minha base minando a credibilidade dos meios de comunicação ignorando a sociedade né e e vamos nessa toada não sei até quando espero que não até muito tempo né pois é Renata a gente sempre lembra né quando fala dos ataques do Bolsonaro à imprensa que não significa que a imprensa seja intocável que a imprensa não erre ela erra erra bastante inclusive parte da mídia tradicional publica informações equivocadas mas quando uma figura pública ou mesmo um cidadão comum quer contestar ele vai lá e responde ele argumenta o problema é que o presidente Jair Bolsonaro não argumenta ele simplesmente ataca não diz porque uma mentira seria mentira não diz porque aquela informação está equivocada ou errada ou seja não é que a imprensa seja intocável né mas o Bolsonaro precisa aprender a responder não Renata é exatamente e eu acho que vale Glauco a partir dessa sua colocação inclusive não sei se é um esclarecimento mas enfim o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação Barão de Tararé outras entidades aí do campo da comunicação ao longo dos últimos anos lutou por um novo marco legal para as comunicações no Brasil né não é novidade né nem é segredo que nós temos uma postura muito crítica com relação a determinados grupos de comunicação no país que atuam num modelo de monopólio privado que não respeitam a pluralidade que não respeitam a diversidade temos críticas profundas né estruturais ao modelo de negócios por exemplo da Rede Globo de Comunicações mas também da Rede Record que na verdade é uma empresa laranja para uma igreja né o que é proibido pela nossa legislação ou outras emissoras que são controladas por políticos então nós temos no país um problema gravíssimo na estrutura de formatação dos nossos meios tradicionais de comunicação já que nós estamos falando aqui em particular de rádio e televisão no caso porque a mídia impressa trabalha a partir de outra outra lógica regulatória né então nós sempre discutimos a necessidade de haver um novo marco legal agora essa luta né e as críticas que a gente faz não são no sentido de impedir a manifestação de opiniões ou de censurar ou nada disso nós queremos é construir um cenário de mais diversidade e pluralidade né muita gente falava assim ah você defende o fechamento da Globo muito antes do Bolsonaro falar isso gente olha a Globo tá lá o meu problema não é exatamente a Globo o meu problema é existir só a Globo ou o meu problema é existir apenas três ou quatro grandes emissoras de televisão que tem comprometimentos econômicos e políticos importantes com o poder e com o esquema de poder no país achando que tem o direito de sob os interesses públicos né derrubar e eleger presidentes né então isso tudo é muito grave né o que eu quero é mais pluralidade o que eu quero é mais diversidade o que eu quero é ter uma comunicação pública forte que possa confrontar esse discurso único desses meios então quando o Bolsonaro por exemplo diz que ia fechar a Rede Globo eu e o FNDC o que nós nos posicionamos é o seguinte olha o que nós defendemos é a revisão das outorgas de todas as emissoras de rádio e televisão se é para fazer um processo de revisão vamos rever todas as irregularidades mas é rever as irregularidades dentro de um processo republicano não para impedir a expressão daqueles que estão incomodando o Bolsonaro né agora essa ação da Polícia Federal é em torno dos atores da Rede Globo né e ignorando outros outros canais de televisão isso tem nome é perseguição política por motivos políticos ideológicos então é essa postura nossa nós temos críticas gravíssimas né profundas a forma né e aos meios de comunicação no Brasil mas elas têm uma diferença radical do que tem feito o Bolsonaro porque nossas críticas não são para calar ou impedir a manifestação ou censurar nada disso nós queremos é mudar é a estrutura legal para permitir mais diversidade e pluralidade o Bolsonaro não ele quer calar qualquer tipo de oposição qualquer tipo de crítica qualquer tipo de contraditório e isso é um traço distintivo de governos autoritários ele não dialoga ele não contra-argumenta e isso não é porque ele é destemperado eu acho que a gente tem que parar de tratar o Bolsonaro como um destemperado né que fica nervoso lá na hora que é confrontado por um jornalista que não explica ele não é ele não faz isso porque é o jeito dele ele é uma atitude calculada eu acho que é isso que a gente precisa começar a entender é de propósito que ele faz isso porque ao fazer isso ele mina a credibilidade dos meios de comunicação ele reforça ele dialoga para a base dele se colocando como uma vítima né e insuflando a base dele porque todos os monitoramentos que a gente faz não são capazes de mensurar a quantidade de bolsonaristas né que vão nas páginas dos jornalistas para atacar os jornalistas porque os jornalistas não sofrem ameaça apenas do Bolsonaro uma vez que ele é ameaçado pelo Bolsonaro os seus seguidores se sentem no direito de ir lá e atacar veja o que aconteceu por exemplo com a Patrícia que revelou os esquemas do WhatsApp não foi só o Bolsonaro e a família dele que atacou ela ela sofreu uma enxurrada de ataques e se um louco desses resolve pegar ela na rua e levar isso às últimas consequências então é muito grave o que o Bolsonaro faz ele não dialoga ele não explica porque ele não tem ele não precisa fazer isso porque se ele fizer isso ele vai se enrolar então é melhor ele assumir essa postura eu não tenho mesmo que falar com você você aí está a serviço de outros e aí com isso ele insufla a base dele sai bem dentro do que é o figurino dele e continua aí com seus 30% de apoio que é a tática dele para levar o governo dele até o final é melhor atacar o mensageiro do que discutir o conteúdo da mensagem Renata muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima eu que agradeço Glauco tchau para vocês um bom dia tchau tchau bom dia conversamos aqui com a secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão do Itararé Renata Miele você está ouvindo Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão